MÚSICA 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 Caritiba Vamos, vamos a verão Vamos, não para de lutar Vamos Vamos em busca da vitória Govím pra te apoiar Ô может? Vamos ao oito, vamos ao Pará de Lutar Vamos em busca da vitória Govím pra te apoiar Vamos em busca da vitória Govím pra te apoiar Vamos, vamos não perdão, vamos não parar de lutar Vamos em busca da vitória, em busca da vitória, eu vim pra te apoiar Vamos em busca da vitória, em busca da vitória, eu vim pra te apoiar Vamos em busca da vitória, em busca da vitória, eu vim pra te apoiar Vamos, vamos não parar de lutar, vamos não parar de lutar Vamos, vamos na verdade lutar Vamos em busca da vitória, em busca da vitória O que vai te apoiar? Vamos em busca da vitória, em busca da vitória O que vai te apoiar? Vamos, vamos na verdade lutar Vamos ao final de julgar Vamos ao final de julgar